E a império da Tijuca, orgulhosa, sonha junto toda a prosa, ele mar super popular. Alô, Tijuca! Canta! Canta, meu império! Chegou! É o talento, é a garra, é a fibra, é a polo, a choce, é a libra, fazendo o povo sonhar. E a império da Tijuca, orgulhosa, sonha junto toda a prosa, ele mar super popular. Mas é, é o talento, é a garra, é a fibra, é a polo, a choce, é a libra, fazendo o povo sonhar. E a império da Tijuca, orgulhosa, sonha junto toda a prosa, ele mar super popular. Os astros, os astros, convergiram em harmonia a luz da vida. O gêmeo e o nome o fez nascer, os deuses iluminaram sua guia, atrapetando o caminho a percorrer. A noite o envolveu num acalanto, a blusa veio leve, a brisa lhe beijar. A arte o cobriu com o seu manto, e quanto encanto ao ouvir o seu cantar. Chacrinha, Chacrinha, personagem imortal, abriu-lhe as portas do estrelato musical. Chacrinha, personagem imortal, abriu-lhe as portas do estrelato musical. No canetão, no templo das canções, derreteu corações, e as emoções de todos nós. As luzes da plateia se apagaram, mil aplausos ecoaram, ao calor da sua voz. Amor ateu, vida cigana, romantismo, retratando com lirismo. Relações tão sensuais, que o tempo não desfaz, na bela, na bela homenagem a cena. O adeus em notas musicais, fica a saudade de um gênio, guerreiros não morrem jamais. Sua versatilidade comprovou, Encenando o Che Guevara, a plateia belirou. Alô, alô, meu amor, Valeu, vou tirar tudo como eu sou. Alô, alô, meu amor, Essa bandeira sempre levantou. Alô, 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 meu amor, Essa bandeira sempre levantou. É o talento, é o talento, É a garra, é a fibra, É a bola, só se é livra, Fazendo o povo sonhar. E a império da Tijuca, Orgulhosa, Sonha junto toda a prosa. Ele vai, super popular. Mas é o talento, É a garra, é a fibra, É a bola, só se é livra, Fazendo o povo sonhar. E a império da Tijuca, Orgulhosa, Sonha junto toda a prosa. Em mar, super popular. Em cima agora! Convertiram em harmonia, A luz da vida. O germinou e o fez nascer. Quero ouvir, quero ouvir! Os deuses iluminaram sua guia, Atapetando o caminho a percorrer. À noite o engolteu no acalanto, A blusa bem leve, A brisa lhe beijar. A arte o cobriu com seu manto, E quando encanto ao ouvir, Seu canto é a chacrinha. Chacrinha, personagem imortal, Abrilha as portas do selato musical. Chacrinha, personagem imortal, Abrilha as portas do selato musical. No caneteu, no templo das canções, Derreteu corações, E as emoções de todos nós. As luzes da plateia se apagaram, E o abrós desequoaram, Tá bonito demais! Outra louca a sua voz, Amor ateu, Vida cigana, Romantismo, Retratando, Retratando com lirismo, Relações tão sensuais, Que o tempo não desfaz, Na bela, na bela homenagem à cena. O adeus em notas musicais, Fica a saudade de um gênio, Guerreiros não morrem jamais, Sua versatilidade comprovou, Ensenando Tcherevara, A plateia perigou. Alô, alô, meu amor, Na Leopoldina tudo começou, Alô, alô, Nero, Essa bandeira sempre levantou, Alô, 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 Nero, Essa bandeira sempre levantou, É o talento, É a garra e a fibra, É a polossócia, é Libra, Fazendo o povo sonhar, E a império da Tijuca, Orgulhosa, Sonha junto toda a prosa, Ele vai super...